Cacacá Carabao, o furioso do Marajó, uma aparelhagem com garra, força e determinação, feito pra você. DJ Moisés Santiago Me diga por que não pensa mais em mim, não diga que já me esqueceu e quer deixar assim, só você sabe bem quem sou, então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensa mais em nada Lembra quando eu disse que você me completava, mas agora você se foi e não gostou em nosso amor Eita, minha irmã Olha, vou te provar Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração E você deixou de lado Toca bem de Júnior Kling Faça canção que ela vou Que eu vou lembrar Nós dois E a galera vai chegando na moral, o Carabao vai detonando assim Três, dois, um, vai Carabao Vou sair pra algum lugar Onde eu possa encontrar Alguém Amor Carabao Chega de sofrer assim Você preferiu me trair Sofrer Não vou Só começando E quem sabe eu encontro um novo amor Que me tire essa dor E me faça não lembrar o que rolou Entre eu e você Mas só penso nos momentos que eu passei Junto a você Já tentei Mas não consigo te esquecer Volta, vem me ver Eu não quero Minha vida sem você Nunca vou te esquecer Companhia do Tecno Uma máquina de fazer sucessos Seja pensando Tá começando Hoje pra você Escuta aí, vai Escute a minha voz Ouça o que eu te digo DJ Moisés Longe de você Juro não consigo Só mais uma chance Vem 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 pro Carabao Só mais uma chance Vai Outro amor no ar Que me faça esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo Te vejo em tudo O Carabao vem começando Namorar Você me enlouquece Me deixa confuso Meu parceiro Digo Alto peça Alô Digo Só mais uma chance vai Meu amigo parceiro Adriano Caceteiro Homem tá de volta hoje Vem pro Carabao vez Aí que me faça Venho nós dois Pobre o céu e o mar A estrela e o luar É verdade Sem que o pai Sem que o pai É caceteiro papai Vai Escute a minha voz, ouça o que eu te digo Longe de você, juro não consigo Só mais uma chance vai, só mais uma chance vai Outro amor no ar, que me faça esquecer nós dois Por onde quer que eu vá, te vejo o empurro Você me enlouquece, me deixa confuso Vem brinçando o que começou hoje pra você Só mais uma chance vai, outro amor no ar Que me faça esquecer nós dois Só mais uma chance eu quero ver Começou isso! Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido Sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza minha dor Mas e depois, quando o dia clarear Quero viver E aí, peção, gato, saúde na época Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluções do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta a fonte, o peito é mais que uma missão Esqueci do meu orgulho pra você voltar Eu permaneço sem amor, sem luz, sem amor Vem-te embora pro ensino Furioso Carabal Aquele passeio considerado no Carabal Mais marcantes assim hoje Vem-te embora Começou! Não sei dormir, sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei, agora eu sei Como é que vou? Todos meus pensamentos são seus O que vou fazer, não quer passar É forte, aperta o peito e confundir Eu sem você, não sou ninguém E aí? Todos meus pensamentos são seus Minha imagem está só Sofrindo de amor, não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci, mas eu já paguei Baby, deixa de orgulho Baby, deixa de orgulho E vem Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci, mas eu já paguei Baby, deixa de orgulho E vem 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 pro caramba Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa É o cara mal desse clima Me perdoa Vem Vem bruxando o rei Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída, é só você perdoar Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero E eu e eu Eu te amo Me perdoa Me perdoa Me perdoa Só na batida Só na batida Só na batida Lá de cara mal agora E aí professor Vai Só no batida Só no batida Só no batida Só no batida Hey y'all we gon' hit it right here This a remake Vem pro caramba Vem amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Saudade Marcante E o entretenimento garantido É aqui no Carabal O animal furioso do Marajó Marajó Começou em chão No papo Você já sabe há muito tempo E eu te amei Foi embora e voltaste Carabal Carabal Agora é só vez Fica esperando aqui sozinho O tempo passa Carabal Eu sabia que você ia voltar Por quê? Para tocar Mega príncipe negro O som da galera DJ 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 Eu sou tocando nossa canção Uma vila em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar nessa multidão Essa aparelhagem, essa aparelhagem é o povo Eu fiz fim de novo, faz a galera agitar Na madrugada Na madrugada Isso é só o começo do caramba Furioso Carabal Surpreenda-se, encante-se Com a maior supremacia em aparelhagem do Pará Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor Em meu coração que só te quer E sente falta de você Não faz assim, volte pra mim Sou louco por você E a madrugada Está fria a madrugada Fico a te esperar e nada Sonho acordado pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor, me diga onde estás Te encontro na luz do luar Sorrindo ao meu olhar Eu respiro, eu cheiro teu Sonho, sonho Lembro tudo que a gente viveu E ao te ver Bate forte o meu coração Também no corpo Desejo paixão Teu insano vai conversando assim Desse gentil Carabao ou o furioso do Marajó É não É não, é sim É não, é sim Mas não tem jeito Mas não tem jeito, você tem que entender Mas eu decidi vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver sonhar E você? Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor Então diz, vai Então diz, vai E diz como eu vou viver Se te deixar Pra você que tá feliz Hoje no ensino Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Atenção, Laísa Ou Laísa Farias Corrêa Seu documento se encontra aqui com a gente Tá bom? Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Para prove Vendo teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar O que que você precisa? Preciso te amar Suas pancadas Suas pancadas Suas marcantes Furioso Carabal Começando de veredas Primeira vez Primeira vez Que o amor Você entrega Que minha vida vai bem E você não entende Que sonho bom Te amo, te amo Te amarei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se querem saber Verás Todo o carinho Que sinto por ti Já não sei O que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que No mais profundo de mim Almas Sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo o que vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido Com o coração partido Onde foi? Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Cuidado menino Tu me abraçaste Quando estava frio E no Lava Naves O amor surgiu Amor foi nesse tema Que rolou um beijo Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu tiver Sinto o teu carinho Amor no Lava Naves O amor surgiu Começou o insano Papai Ei Só esquenta Só esquenta Só esquenta Toda hora Eu só penso em você O que eu sinto Não tem mais explicação Tento disfarçar Pra não Mas eu não Pra atender você Com carinho Papai Você me conquistou Senti a falta De quinta-feira Agora eu não consigo Te esquecer A todo momento Eu penso Quarenta e oito horas Em você Te amo Sou do novo fã-clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanã Novo fã-clube Super pop E aí Aonde o cara é novo? Poupa eu vou atrás Eu também Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã-clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã-clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã-clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã-clube Super pop Galera do pote Tá me toque, tá me toque Começou insano! E o cabinho do rock tá na área mesmo! Um abraço pra você, garoto! Sofri, o tempo apagou! É a manhã de versários da galera, né? É a manhã de versários da galera do rock! É difícil controlar! E o carro já passou com o vídeo, viu? E te amar, ou venha me fazer feliz! Será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão É isso tudo no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Vem, vem, vem! Vem, vem pro caramba! Vem, vem pro caramba! Vem, vem pro caramba! Eu vou curtindo a mixagem que vem do altar Muito som, muita luz, toda tribo agitada Eu ligava, eu ligava, e você não me escutava Eu sofria, quase morria, e você não me atendia Alô, Flavinho Tudo que não dá, eu te encontrei O amor é assim, é assim Não tem explicação, e toda tribo fazendo ter Mas só com você, eu me entrego assim, sem razão E o carabal vem começando pra vocês, pensando Chega Ju, chega pra cá O carabal chegou Chega Juizando mais uma vez Carabal Carabal, direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Eu sou em você, consigo esquecer Essas loucuras de amor Sua boca me beijar, me fazendo sonhar Você me faz enlouquecer Meu grande amor Sou louca por você Seu teu amor não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto ter você Só pra você que ama demais Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Vira o mundo só para te ver Vira o mundo só para te ver Esclama do meu coração Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Chega o coração em sono pra você Carabal, o furioso do Marajó O furioso do Marajó Chegou Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Não vai ligar pro teu ex aí Coração tá baixo Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? E o que será? O que será? Da minha vida Se não te amar Não provar suspejo Não dá Diga Por que você partiu Eita madrugada Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Uma, uma Você pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora Agora Manda os brothers Manda os brothers A maior referência em melody A maior referência Carabao 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 Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim Égua da saudade Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo? Tá doendo em mim Lá no alto, né? Lá no alto da serra E as dançarinas Até a bicha aqui comigo Essa canção de amor Só valeu Pra falar dos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho azul Saudade Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vá Carabao Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor E não Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Nunca criado Furioso Carabao Surpreenda-se Encante-se Com a maior supremacia Em aparelhagem do Pará O furioso Dom Marajó Chegou Chegou No alto da serra Eu fiz essa canção De amor E aí? Pra falar Dos nossos momentos Fica o Fernando e a sua esposa Já por aqui com a gente Fica o Fernando e a sua esposa Fica o Fernando e a sua esposa Toda a galera chegando Pra curtir hoje O fome azul Eu arrocha também Pra levar de peito Aqui do Insano Só valeu Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vá E não Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor E aí amor? Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora O que que tu quer? Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz DJ Moisés Santiago Te mando só para saber E aí caramba Que além das mãos chamo você Aqui existo sem paz Com o coração vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existe sem paz Que existe sem paz Com o coração vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Minha de mim demais É assim, suma Caramba Deixa eu te chamar Só um pouquinho Olha o gato Só um gato Por carinho Por carinho Por carinho Por carinho Carente de amor É como eu estou Venha Aê Letícia e o Matheus Aqui com a gente Piru, piru Sobrinhos aí do meu amigo DJ Guilherme Da Minja Quebra esse Só um alem Aristocrata Venha Ser minha cara Em cima Em cima do telhado De baixo Embaixo dos dois lados E se a cama quebrar Se a cama quebrar A gente vai pro chão De gritar Que é tão bom Minha gata Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Que eu tô enamorando em meu quintal A do gato DJ Lucas Tá aqui com a gente Um abraço, meu irmão Só um pouquinho Eita Gato Sou um gato Por carinho Lucas Miriel Carente de amor É como eu estou É como eu estou Venha me fazer Dilúbido Por favor Quebra esse gelo Aristocrata Venha me arranhar Seu minha cara Oh Bora, Matheus Preparam aí, Matheus Em cima do telhado Embaixo dos dois lados Se a cama quebrar Se a cama quebrar Bora pro chão Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Gato está morando em meu quintal Miau, 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 miau Miau, miau, miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Viva, espera aí, vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza que de novo Matheus e a Letícia aí com a gente Sozinha na cama Grava aí, Matheus Bora ver, filho Nesse quarto tão vazio Volta pra gravar, meu filho Pensamentos E dos momentos Tá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Viva, vai, espera aí, vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Nesse quarto tão vazio E a ché A cobra da lara, meu irmão Onde ele se esconde Onde ele se esconde É o Carabal Carabal Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Eu não posso esquecer A gente amava A jovem guarda É verdade E dançava e ganhei Carabal A saia cada vez mais minha Subia a minha tensão E numa festa de arroba Eu te dei meu coração Olha o ciúme, só te extrai, viu? Ciúme de você ainda tem Se é o que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Olha o ciúme Ciúme de você ainda tem Se é o que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar O amigo Serginho tá aqui com a gente Obrigado por nós E a comitiva que vai chegando no Carabal Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Olha o ciúme Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Era pra levar a sério o beijo que eu te dei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Muita coisa Muita coisa a gente até pode esquecer Mas se valer não custa nada dizer Só não vale brincar com os sentimentos alheios Se não for pra lembrar Você pode falar de ir sem medo E o insano vai pegando o clima desse jeito Era pra levar a sério o beijo que eu te dei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei É a minha Natália, tá na área E a cobra, velho Era pra levar a sério o beijo que eu te dei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Adivinha por que, Natália? É a minha Natália, eu te beijei Já sabe? Pois é, né? É verdade Muita coisa a gente até pode esquecer O Priscila não veio hoje, né? Mas se valeu não custa nada dizer Só não vale brincar com os sentimentos alheios Se não for pra lembrar Você pode falar de ser medo Carabao, direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Na fonte dos seus olhos Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vai ter o bem Vou matar minha sede É ladrão Embala nos seus braços Faça-me sonhar E aí? Me leva pro seu colo Pode me eninar Carabao Chegou Cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alisa os cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo? Tudo entre a gente Pode acontecer O amor por toda a vida Cabine do rock O seu gringo é longe Se vir Que piora a escolha é sua Te ama o sol Ou em noite e lua Rapaz, ele tá aqui É doido, né? Vem Te atraio com meus olhos Só sua armadilha Você é minha presa Meu fraco É verdade No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio com meus olhos Só sua armadilha Você é minha presa Meu fraco Preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama o sol Ou em noite e lua Vem Vem pro carabá Vem Te atraio com meus olhos Só sua armadilha Você é minha presa Meu fraco Preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Vem Que atraio com meus olhos Vem pro carabá Vem pro carabá Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Jamais Não pode morrer A vontade Quando as estrelas No céu Despontarem Vão dizer Que a lua E a lua Eu quis pra vô É a sereia E então eu serei A lua O sereno E o luar Será você Ardente de paixão E raia no meu coração Alô e chama! E então eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração A gente daqui a boquina Vamos deixar na quadra Da prefeita No Guamá Fechando os fogos Hoje Hoje domingo Tem um carabal Bola Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Estamos antes do setor Do Francisco Mais uma vez No céu Despontar Titílio é o nosso Advogado Tanário Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Ardente de paixão Ardente de paixão Que raia no meu coração E o coração Do carabal E então eu serei amor O sereno No dia seguinte De toda maneira Quero você E depois Depois que apareceu Aquele outro rapaz É verdade Mas Minha tentativa Foi em vão Vão A minha loucura Por você É demais Mas Como tá doendo O meu coração Furioso Carabal Começou o carabal Meixando nesse glim Sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar Onde te conheci A primeira vez Oi A minha paixão É grande demais Pode ver No dia seguinte De toda maneira Quero você E depois Depois que apareceu Aquele outro rapaz Mas Minha tentativa Foi em vão A minha loucura A minha loucura Por você É demais Mas Como tá doendo O meu coração Depois que apareceu Aquele outro rapaz Quando ouvir Minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem Eita, meu bem A qualquer dia A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou estar Se a canção Se a canção Me envolver Você sente vontade De chorar É só o DJ Pra repetir Fecha os olhos Pra sonhar Como é que E no delírio Da canção Tente abrir Seu coração Deixa Deixa vai Deixa o amor Se completar Por favor Por favor Não diga tantas Vezes não Ou não Lembra que a gente Prometeu Passar por tudo E jamais se Deixar Mas a promessa É o impulso Do tesão Numa trans Até se jura Amor Ligue o volume Do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Vem meu amor Me completar Mas por favor Me dê Se eu te chamei Em vão Em vão E o caqueado Se eu te chamei Se eu te chamei Deixa eu te beijar Eu só quero amar Só Mais uma vez E você Você Deu vida para mim Eu te quero Mesmo assim Sempre 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 Só nos dou Sabe morrer Porque tenho algo especial Para lhe dar Tesouro de amor Ele vai encontrar E você gostou Gostei e gostou Gostoso é Furioso carabal Surpreenda-se Encante-se com a maior Suprema-se em aparelhagem Do Pará Marcelo Araújo Porque tenho algo especial Para lhe dar Tesouro de amor Carabal Carabal é o espetáculo sonoro Que tomou conta do Pará Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos Todos dançando Pra valer E que tal se a gente Se entrosasse Pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim Foi assim Que renasceu Nosso amor Numa festa De amigos Onde a gente Dançou E entre abraços E beijos Muito papo Rolou E voltou A ser forte Chico alto do pé Cês tão vindo pra cá Vai Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos Todos dançando Pra valer E que tal se a gente Se entrosasse Pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim Foi assim Que renasceu Nosso amor Numa festa De amigos Onde a gente Dançou E entre abraços E beijos Muito papo Rolou E voltou A ser forte O nosso caso De amor E foi assim Foi assim Que renasceu Nosso amor Numa festa De amigos Onde a gente Dançou E entre abraços E beijos Muito papo Saudade Marcante E o entretenimento Garantido É aqui no Carabao Esquendo Esquendo O meu amor É aí Os fotógrafos da SW Vota E já ir No salão Registrando tudo Eu falo Vou cantor Tinho pra ela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina Natacha Natacha Quero te beber Comitiva do Camarote E olhar E olhar Só recena Obrigado Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O William O William E dá igual a gente Obrigado Só valeu Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela Alô Natacha É só dela É só dela Alô Carabao Carabao É o espetáculo sonoro Que tomou conta do Pará Todos os finais de semana Eu saio com ela Pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo Não quer mais parar É verdade Égua Todos os finais de semana Eu saio com ela Pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo Não quer mais parar Só no breguinho Às vezes eu fico invocado Por quê? Ela bebe mais do que eu Esponja, meu irmão E eu sou rei dos papudinhos Papudinho, ela é E aí, cobra Ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho, ela é Bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho, ela é O que a gente ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho, ela é Bebe mais do que eu Meu amigo Neto Figueiredo já chegou Papudinho, ela é Papudinho, ela é Papudinho, ela é Ah, eu amo essa mulher Papudinho, ela é Papudinho, ela é Papudinho, ela é Obe da Bruiçais e tá na área Papudinho, ela é Fechado com o Moisés do Carabá Mas eu amo essa mulher Papudinho, ela é Inclusive hoje ele tá no setor dele, meu irmão O homem tá atualizadíssimo, meu irmão Eita, meu irmão Mas vejo que eu fico invocado Papudinho, ela é Bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho, ela é Todas ela bebeu Alô Cabinho E eu sou rei dos papudinhos Papudinho, seu grande amor Ela é Bebe mais do que eu Traz ela mais vezes, viu? Ela é Todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho, ela é Bebe mais do que eu Eita, caramba Dali, 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 querendo Dali, dali, querendo Eu quero ver A noite vai ser boa e tudo vai rolar Tem festa no mormaço, show Lá no bora-bora o pagode vai rolar O prega corre solto no meu lar As meninas no lapinha, dançando de calcinha Garotas de programa no locomotiva Agito no pompilho, artistas no xodó Essa noite promete, eu não vou ficar só A noite vai ser boa e tudo vai rolar Do rola pra teclar o que elas vão estar Tem show na pororoca e no calamazu O prega corre solto no Brasil de norte a sul Na madrugada rolando um prega Tupinambá, pop, sonho e rubi a tocar Na madrugada rolando um prega Tupinambá, pop, sonho e rubi a tocar Tupinambá, pop, sonho e rubi a tocar Curioso carabá Eu te dei o meu amor e você recusou Eu? Eu fui um bobo Como um louco te amei que nem sequer pensei Que que tu foi? Eu fui um tolo E eu jurei Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Carabau Mas ninguém pode comandar O impulso do coração E hoje, 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 hoje Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim morar comigo E a loucura Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira É verdade Não posso acreditar É verdade Mentira, mentira Não posso te perdoar Mentira, mentira Não posso acreditar Mentira, mentira Eu não posso te perdoar E o carabó vai detumando 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 Eu te dei o meu amor e você recusou Eu fui um bobo Como um louco te amei que nem sequer pensei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim morar Sem dúvidas de Florianópolis Santa Catarina aqui com a gente Obrigado Loucura vai ser de novo acreditar Mentira Mentira, mentira Mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Eu não posso te perdoar Mentira, mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Eu não posso te perdoar Dare, que dare, que dare, que dare, que dare Eu só quero amar Me dá um beijo Carabao Quero te encontrar E não te vejo Te amo e te quero Amor dos seus misteitos Isso não dá bem, eu não vou Porque te amo Nem que eu te quero O meu amor é você E dane, e dane Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero brilhos dos seus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar de prazer Contigo Me dá, me dá, me dá, me dá E de repente foi assim Porque de repente você Me disse um adeus O Carabao De repente você Em minutos me deixou tão só E não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Alô, Carlinhos Se eu te fiz Alguma coisa Eu digo Carlinhos Aqui com a gente Lá da 14 Valeu, meu braço Me perdoe Eu te prometo Que ia acontecer E vamos, vamos, vamos Vamos virar A situação Entre você e eu Toma, brega Carabao É o espetáculo sonoro Que tomou conta do Pará Já tava com saudade do Enxão Vale Hoje acordei com saudade Branco de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu adoro você Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças E um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo Mil felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo O seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Agora o que me resta É empurrar Vamos juntos Que tem as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal Despedida de solteiro Do Carlos Meu irmão E essa mina Meu amor Não pode A paz Pensa numa resenha aqui Ao lado esquerdo Lohane Araújo No palco Só no bregão Só no bregão Alô, Lucas Prepara tudo que após Essa Lohane Araújo No palco E o bregador É assim Nosso brega Eu vou cantar O nosso brega Vai tocar O furioso O carabal A banda sabor açaí E ela? E ela? Ela tem um sabor diferente Que vai contagiando a gente Brega como esse Eu nunca vi Por aqui É o som da banda Sabor açaí É diferente pra valer Despedida de solteiro De uma pessoa Comparam gererê Rapaz Sem traficante Nem ladrão Vai Mas abra o seu coração É isso mesmo, Galo? Que ela tem sabor diferente Onde é que tem o casamento? Onde é que tem o casamento? Onde é que tem o casamento? Que vai contagiando a gente Despeja, amigo Prega como esse Por aqui É o som da banda Sabor açaí É o parceiro Rafael Daí com a gente Obrigado, meu brother Ele dá valor O nosso brega Eu vou cantar O nosso brega Vai tocar Eu sei que você vai curtir Hoje é aniversário Da galera do rock Passar por açaí Ela tem um sabor Diferente Que vai contagiando Aquecimento, né? Brega 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 Como esse Eu nunca vi Por aqui É o som da banda Sabor açaí Ai 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nascer de verdade Não ia me preparar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos eu vou ver com o Jaysef tocando As do momento o canal das aparelhagens lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento DJ Jaysef Evolution tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você o canal das aparelhagens do Pará Eu e você o canal das aparelhagens do Pará Eu e você o canal das aparelhagens do Pará Nossa história não tem fim Fazem tudo por ti Nossa história não então enfim Fazem tudo por ti Toda cidade, ele tem moral Tudo 7 que ele lança É pressão total No campo, no campo do hielo Ele ta falado Aonde a gente invade, ele tá em todo lado Diz esse revolúcio, o moleque é brabo O canal das aparelhagens tá estourado Diz esse revolúcio, o moleque é brabo O canal das aparelhagens tá estourado Eu descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Que você está ligado a mim No quarto eu me tranco pensando em ti Mais uma noite eu não vou dormir Aqui esse ingressinho diz e fica e vai tocar O homem tá falado em todo estado do Pará Aqui esse ingressinho diz e fica e vai tocar O homem tá falado em todo estado do Pará Solta o batidão, aqui é sem massagem Solta o batidão, aqui é sem massagem O diz e fica e tá tocando é o canal das aparelhagens O diz e fica e tá tocando é o canal das aparelhagens Solta a batidão, eu só tô caqueado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Afim de endoitar, afim de farrear Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Vamo em pé, vamo em pé, vamo, vamo, vamo em pé Vamo em pé, vamo em pé, vamo, vamo, vamo em pé Vem gatinha, vem gatinha Eu tô passando o piru, eu tô passando o piru Bota a mão no barco, 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 barco Tira a mão do rucubar, tira a mão do rucubar Vai amor, vem amor, vai amor, vai amor, vai amor, vem amor Vai segurar na pancada Lenta que puta que pula, olha que puta que pula Lenta que puta que pula, olha que puta que pula Eu vou fazer uma pergunta pra tu, eu vou fazer uma pergunta pra tu É uma mulher ou é o canguru, ela pula que pula que pula Para paralisa sua xera, cara minha faz Para paralisa sua xera Vai amor, vai amor, vai amor, vai amor, vai amor, vai amor Vai segurar na pancada Vai, vai, vai Forreau me faz Ele dá que puro do que pula Olha que puta que pula Eita que puta que pula Olha que puta que pula E eu vou fazer uma pergunta pra tu É uma mulher ou é um canguru? É uma mulher ou é um canguru? Ela pula que pula que pula Para paralisa sua xérea Para paralisa sua xérea A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer METE BALA FIERNÍ 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 METE BALA FIERNÍ